Quer deixar sua casa linda, muito bem decorada? Agora pro final do ano, dá tempo aqui na Bricea Design. Eles entregam antes do Natal e você começa a pagar só em janeiro. E ainda o pagamento é facilitado. Sim, até 15 vezes. Móveis de excelente qualidade dos queridinhos arquitetos e decoradores você vai encontrar aqui. Olha, são três andares, 500 metros quadrados de loja e tem promoção especial pra você essa semana. Tá chegando essa linda mesa com as seis cadeiras, tampo em vidro e pode escolher as cores também. Também outras tonalidades de vidro e também das cadeiras. Por quanto? Por apenas 15 de 179. E a entrega? Em até três dias na sua casa. E olha, entrega, montagem, tudo próprio. Eles entregam e montam na hora pra você. Bom demais, é Bricea Design. Vem correndo aproveitar no endereço. Avenida Cruzeiro do Sul, 2150 em Santana. E tem o WhatsApp, manda mensagem agora mesmo. 944805548, tem estacionamento na porta, valete gratuito. Essa loja é linda, é incrível. Vem decorar sua casa, é Bricea Design.